Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Diga pra mim Chore comigo Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o meu avião Com destino a felicidade, a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Diga pra mim, não, não diga pra ver Pensa em mim, chore por mim Diga pra mim, não, não diga pra ver Pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele